Olá, tribo! Eu sou a Sônia Calafalo, meu filho de hoje, e eu vou comentar com vocês por que eu recursei o teste para ser atriz da Globo. Já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Sônia, você é burra por acaso? Você é otária? Você é isso, aquilo? São coisas que eu recebi bastante esses dias no comentário e no direct. Por que você não aceitou para ser atriz da Globo? Eu vou esclarecer aqui agora. Não é crua. Então, recebi esses dias a proposta. Me enviaram lá no direct do Instagram. Quem não me segue é no Instagram, arroba a Sônia Calafalo. Até eu postei, eu postei o print, fiz o print e postei lá para o pessoal, Fê, que eu recebi a proposta da equipe da Globo para a Souterte para ser atriz da Globo. Eu disse, não. Mas por quê? Olha só. Há muitos anos atrás, acompanhava a Globo ainda, assistia muitas novelas, principalmente o Gaúga, eu achava incrível para caramba. Eu era criança ainda, a gente assistia na aldeia isso, numa TVzinha assim. Muito legal. Muito legal mesmo. Beijo do Vampiro, Laço de Família. Novelas antigas, a época que a Globo fazia muitas novelas boas ainda, sabe? Eu assistia mesmo. Só que... Hoje em dia, o tempo se muda. Já é outro. Até um dia, sabe, pensei assim. Olha, seria legal. Já pensou? Eu. Criança. Me tornar atriz da Globo, sabe? Criança pensando isso. Quando eu estava assistindo o Gaúga, quando eu estava assistindo... Esqueci o nome agora. Araguaia. Araguaia. Há muitos anos já. Só que... Hoje em dia, é diferente. E eu tenho outros objetivos. A Globo... E outra coisa. Vem divulgando a cultura indígena de uma maneira muito, muito errada. Por mais que eu gostasse do Gaúga, por mais que eu gostasse de assistir Araguaia, era de uma maneira muito errônea, muito distante da realidade. A maneira como ele se mostra ao índio é muito diferente. Não é coincidente com a realidade do índio. Então... Sabe? Não ia ser legal. Mas o principal motivo de eu ter recursado... Vou revelar aqui agora. Principal motivo de eu ter recursado esse confite para ser atriz da Globo... Quer dizer, para fazer o teste para ser atriz da Globo... Foi... É que esses caras... É... Ano passado... Não, ano passado não. Estamos em 2020. 2018. É, 2018. Durante as seleções... É... E também ano passado, 2019, quando estava indo para a ONU com o Jair Bolsonaro... É... Por livre e espontânea vontade... Por livre e escolha... Depois de pensar muito... Depois de conversar com a minha família e tudo... É... Que eu aceitei ir lá. Para a ONU com o Jair Bolsonaro. Para representar o síndio. Aí... Esse... A Globo fez seu... Um monte de matéria. Jornal extra. Não sei lá. Tudo... Sabe esses jornais vinculados com a Globo? O próprio Jornal Globo. É... É... Eu digo... Jornal nacional. É... Ele me esculhambando. Pegou depoimento de um cacique. Até nessa época... Até pensei em processar a Globo. Pensei mesmo. Processar. Eu falei assim... Não quero dor de cabeça. Deixei por isso mesmo. Porque eles se pegaram o depoimento de um cacique. Da aldeia Ayra Calapalo. Que não é meu cacique. É... Eles se pegaram o fídeo. Onde ele grafou o fídeo me esculhambando. Dizendo que eu não representava a ele. Ok. Até que na tradução... O fídeo é traduzir outra coisa. Mas... Eles se pegaram o fídeo desse cara. O cacique de outra aldeia. E Globo pegou aquilo lá como verdade. Como uma forma de... De ser que... Eu não representava ninguém. Tipo... Eu não era indígena. Me esculhambando mesmo. Sabe? Só porque eu estava indo... É... Na ONU com o Jair Bolsonaro. Sabe? Ou seja... Eles são assim. Quando eles querem matar a reputação da pessoa. Mesmo que seja mentira. Eles se fazem isso. E quantas vezes eu... Eu vi... Jornal Nacional. E outros programações da Globo. Tentando matar a reputação das pessoas. E Globo fez isso. Ano passado. Comigo. Pegou depoimento de um cacique que não era meu cacique. Sendo que meu cacique é meu irmão. Sendo que são oito aldeias calapalos. Cada aldeia tem seu cacique. E pegaram logo o cacique que me odeia. De outra aldeia. Falando que era meu cacique. Então, depois disso daí. Depois de fefar o chornal. Se vinculado com a Globo. Inclusive, recorcei muitas entrevistas. Como Folha de São Paulo. Que é vinculado com a Globo. Um chornal ligado a Globo. Recorcei. Porque pesquisava. Qual era o chornal ligado a Globo. Aí, recorcei entrevista. Para todos esses caras. Ligado a Globo. Entendeu? Porque eu estava tão enochada. Com as coisas que eles estavam noticiando. A meu respeito. Recorcei entrevista. Daí, o que eles fizeram? Falam matar a reputação dessa índia. Cada chornal pegou depoimento de índios que me odeia. Por fato de eu falar coisas aqui. Coisas ruins da minha cultura. A parte ruim. Aí, pegou esses índios aí. Os índios petistas, eu diria. Para me esculhambar. Nossa! Os índios que já tinham histórico de atrito tribal. De safensa. Pegaram esses índios aí. Que não gostavam de mim. Pronto! Colocava aquilo lá como verdade. Depois disso daí. Peguei o noxo da Globo. Falei assim. Caraca! Eu achei que esses caras. Trabalhava de forma séria. Porque eu me lembro que quando eu era criança. Assistia o noxo da Globo. Assistia o noxo da Globo. Assistia o noxo da Globo. Eu via o noxo da Globo. Eu via o noxo da Globo. Como a 100% de verdade. Achava que tudo o que o jornal noticiava era a verdade. Olha só a minha inocência. Criança, sabe? Naquela época. E hoje em dia, tudo o que eu fecho na TV. Nem levo mais com a mão 100% de verdade. Quando o feio da Globo, principalmente. Porque a maioria que eles se... A maior parte das notícias que eles colocam lá. É do feio ideológico deles. O que... A mídia manipula muita gente. Muita gente. E muita gente que viu. É reportagem da Globo. Ao meu respeito. Que assiste o Jornal Nacional. E era um esculhambar. Essa galera queria me bater e tudo. Sabe? Passando a... A história da minha vida. Sabe? Eu... É filã. Me colocaram como filã mesmo. Sendo que eu era... Só queria apenas a liberdade das mulheres. Só queria que o índio tivesse mais liberdade econômico. O índio tivesse mais espaço. Não. Tipo, eles me colocaram como filã mesmo. E muita gente me esculhambou por causa desses jornais ligados a Globo. E próprio Globo, meu Jornal Nacional. Então, depois disso daí. Veio com o maior cara de pau. Esse cara da Globo. Me convidar pra ser atriz, meu. Isso é muito. É muito cara de pau, meu. Depois de tudo que eles se fizeram. Tentando matar a minha reputação. Pra me convidar pra ser atriz da Globo. Ah, cria a febre minha na cara, meu. Já aproveito aqui pra passar uma mensagem. Não acredite em tudo que a mídia fala. Principalmente a Globo. Qualquer mídia que vocês ferem por aí. Não acredite. Não leve como verdade. Tudo que vocês ferem. E não vai atacando pessoas. Quando a mídia quer matar a reputação da pessoa. É guerra. Eles conseguem matar a reputação da pessoa. Assim como fizeram ano passado comigo. Fizeram um monte de reportagem. Um monte de matéria. Me esculhambando. Vocês, pessoal da Globo. Fizem cria vergonha na cara. Não quero nem pisar aí. A única coisa que eu quero hoje. É ficar longe de vocês. Eu não assisto mais nada aqui. Fim da Globo. Ah, só pra não dizer que eu não assisto quase nada. Assis. Assis de relance. Assisto. Jornal Nacional. Só pra ver o que eles estão enfrentando. Sabe? Falar assim. Caraca. Como um dia acreditei nisso. Só pra dizer isso pra mim mesma. Sabe? Claro que às vezes eles noticiam alguma coisa verdadeira. E muitas vezes isso é mentira. Exagerado. Pra ser o fieito ideológico deles. Entendeu? Então fique ligado aí. Não acredite em nada. Então esse foi um dos principais motivos de eu não ter aceitado fazer teste pra Globo. Eu não vou me juntar com essa gente que mata a reputação das pessoas. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, deixe o vídeo aqui. Dá um like. Porque se você não gostou, tá bem. Tanto faz. Tchau.